Seus lábios têm o aroma igual o mel que a abelha fabrica Sinto meu desejo de provar-te um beijo de ti, querida Mas se um dia voltar e você for compadecida Eu voltarei a te amar, prometo não te abandonar Um instante em minha vida Sei que o nosso amor Vai se compor como uma rosa Sei que você és linda És ainda mais formosa Sei que você és minha És a rainha do meu lar Mas se não for comprometida Prometo não te abandonar Um instante em minha vida Não te abençoe Deixar O que é isso?